Respira a minha filha, como uma sonha A colégia cura, você não me engana Se prepara que eu vou jogar bem a sua cara Me dá louca, essa patufa Vai, vai Mas tu é medo, mas tu é medo Vai, vai Vai, vai Vai, vai No espírito que quer me beijar Que Deus decidiu que a minha estrela vai brilhar